Ei gatinha, a eternidade da sua vida é a velocidade da nossa curtição. DJ e Mr. Silva chegando pra tocar e encantar o seu coração. Amém. Lá, 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 lá uralá No Diário Oficial do Rap No Diário Oficial do Rap Tem um nome, seu DJ pirata DJ Mr. Silva Então pode copiar DJ Então pode copiar DJ E Durante que meu deus Se inscreva no canal. É mais, mais apaixonante do reggae Chama-se DJ Mr. Silva Não importa se eu esteja longe ou perto O importante é que quando você ouvir esse reggae Possa sentir a minha falta Oh, e agora Oh, e agora Ah, 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 ah Ah, 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 ah Aなたに会えて Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau